E olha, abrimos espaço para falar do setor policial agora. O homem foi morto a tiros na BR-369 em Cascavel e a suspeita é de latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Polícia está investigando o caso já em Ismael. Boa tarde. Olá, Ivan Luiz. Boa tarde pra você. Boa tarde, caro telespectador. Esse fato foi registrado ainda nesta madrugada. A família seguia de Campina da Lagoa pela BR-369 até o Trivo Cataratas e depois cessaria a BR-277 para ir ao país vizinho, Paraguai. Eles tinham como destino fazer algumas compras no país vizinho para que assim retornassem à cidade. O que acontece é que durante esse trajeto eles sofreram uma emboscada. Os assaltantes, que estavam em um veículo de cor prata, acabaram emparelhando com essas pessoas que estavam nesse veículo gol e efetuaram os disparos de arma de fogo. Um dos disparos atingiu um rapaz de 25 anos, Lucas Corrêa da Silva, foi identificado. Ele não resistiu e morreu aos ferimentos. Vamos ver o que disse o delegado Diego Valim, que falou nesta manhã em uma entrevista coletiva. De pronto, os assaltantes chegaram já exigindo dinheiro. Então, eles já tinham conhecimento que o sogro do Lucas portava algum valor em espécie. Posteriormente, a equipe levantou que esse senhor fazia essas viagens frequentemente, quase toda semana. Eles eram de Campina da Lagoa, então quase toda semana eles faziam esse trecho até o Paraguai. Indicando que, possivelmente, os assaltantes já sabiam que ele fazia esse trajeto e já saberiam o dia, ao certo, que ele fazia essa rota. Então, a gente trabalha numa linha de investigação que indivíduos da cidade dele, de Campina da Lagoa, pudesse já ter levantado as informações e passado informações para o pessoal daqui. Então, é preliminar ainda, mas a gente acredita que os assaltantes não seriam de lá, eles seriam daqui, mas teriam contato com o pessoal de lá. Levaram cerca de R$ 8 mil em espécie que eles traziam consigo. Além disso, a Polícia Civil pediu ajuda da população, da comunidade em geral, para denunciar o Via 190 ou o Via 197. O importante é que a polícia deve ainda localizar os assaltantes, prendê-los e levar eles para a delegacia. Vamos ver o que diz o delegado. Eles estavam num veículo Corolla Prata. Até a gente pede ajuda para a população, porque no local ficou caído o para-choque traseiro desse Corolla. Então, qualquer notícia e conhecimento que a população possa ter avistado um Corolla com essa característica ali, sem o para-choque traseiro, circulando durante a fuga, circulando nas ruas de Cascavel, porque o sentido que eles deram a fuga foi o sentido da cidade de Cascavel. Então, qualquer ajuda nesse sentido aí, que porventura alguém da população tenha visto esse carro circulando, que possa fazer contato aqui com a Polícia Civil, com o setor do GDE e passe essas informações. Então, a polícia trabalha agora nesse sentido de fazer a identificação desse veículo também, identificar esses autores e a possível ligação com o pessoal lá de Campina da Lagoa. Como disse o delegado, a família é de Campina da Lagoa. O sogro deste homem é quem conduziu o veículo. Ele não foi ferido. Já a moça, filha deste homem, seguindo o banco de trás, também não ficou ferida. Mas muito abalada, ambos procuraram o Instituto Médico Legal nessa manhã para fazer o exame de corpo delito. Vamos ver o que disse o homem que dirigiu o carro. Vamos ver. Não percebi. Eu achei que era um carro normal que ia ultrapassar. Daí, quando eles atiraram, eu tentei chegar até no Motel Sakura, se esconder. Não deu. Dez, atiraram em pneu, virou aquele rolo, eu bati na traseira do carro deles. E daí, meu gerro já nem se mexeu mais. E eu saí do carro, eles levaram o dinheiro, meu celular e os documentos. E a minha filha estava dentro do carro com o meu gerro, nem mexeram, não. Até poucos minutos, o corpo de Lucas Corrêa da Silva continuava no Instituto Médico Legal de Cascavel. Isso porque a família espera ainda o carro de funerária, que saía de Campiana Lagoa, para vir a Cascavel, para que assim o corpo possa ser conduzido, para que assim possa realizar os atos fúnebres. Mas o corpo já foi liberado. A família já se encontra no Instituto Médico Legal para fazer a liberação do corpo. O detalhe é de que os assaltantes ainda não foram presos, mas a polícia segue investigando o caso. Existem ainda muitas denúncias a serem apuradas. E por isso, qualquer outra denúncia que a população tenha, ajuda a polícia nesse momento. Principalmente para encontrar o carro e também encontrar as pessoas que estavam nele. Segundo a polícia, ainda acredita-se que sejam três assaltantes que agiram, todos armados, segundo as investigações. No decorrer da programação da TV Tarobá, mais informações e detalhes acerca deste caso.